Música Sua picape é a sua maior parceira no seu dia a dia e por isso ela merece sempre o melhor. A FlashCover desenvolveu a Slim Ecotrack, a capota marítima ideal para superar qualquer adversidade. Peças em aço pintadas a pó e pox na cor preta com resistência comprovada. Lebrun de acabamento em PVC. Borracha de vedação entre os perfis de alumínio e a caçamba, evitando danos à sua picape. Sistema de trava em alumínio injetado, que permite o travamento com maior segurança. A Slim Ecotrack acompanha fielmente as curvas da caçamba, proporcionando elegância e estilo à sua picape. E conta ainda com um sistema de abertura prático e rápido. Esse sempre foi o compromisso da FlashCover. Oferecer produtos da mais alta qualidade, para acompanhar você por onde você for. FlashCover, a melhor e mais vendida das capotas marítimas. Música 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 Música